A aula magna é sempre um momento de trazer novos conteúdos, novas abordagens, novas práticas clínicas e é interessante porque a gente vai trabalhar com todos os alunos e todas as turmas do curso alinhar para que todos tenham o mesmo conhecimento. Nós vamos falar de conceitos subjetivos ligados a uma prática clínica, então ética, bioética e prática clínica em oncologia. A nutrição é um fator de extrema importância para o desenvolvimento da saúde em si, do paciente e a evolução clínica. Legenda Adriana Zanotto